e aí o rapaz deu merda aqui o cara tá com ele ali mano eu tô achando que é da milícia ser ele mano levantei a mão aqui só para né vamos ver o que vai acontecer e vai descer vai descer caralho ele vai quebrar ali e nós vamos descer mano é o seguinte eu vi nos comentários o cara com mandou uma mensagenzinha e tá nois tá por quem que tá ali mano é daqui mesmo da favela ah então ixi o cuidado meu caminhão aí mano você é cego e faz que é doido arranhando meu caminhão vai tá vindo um cara aqui eu vou conversar com ele vai embora daqui meu irmão vai vai vaza vaza é isso aí meu irmão vaza caralho como é que ficou ele do cara mano vai quebrar aquele ele ali já era voltou meu deus deixa eu ver aqui cadê o cara acho que ele vai vir aqui mano e será que é da milícia e cadê ele velho e eu quero comprar uma pistola deles cara eu tô achando que dá para comprar deles em vez de comprar aquela de 50 mil velho você é a doido que eu vou comprar e aí irmão tá porra tá agora eu tô em dúvida e tá porra é o bicho é irmão tranquilo lá tomar no seu buraco porra o cara parece que é retardado fala que o cara não responde tem que ver se tem alguém aqui da milícia aqui mano acho que esse cara não é da milícia não vai que porra é essa mano eu chego no caca tá atrás tá bom e aí tranquilo ou se eu te perguntar se é do movimento aí a mano na real velho você tá tá dando de idiota aí falou a te ferrar velho eu falo com o cara várias vezes o cara parece que tem pau no ouvido e vou ver se acha alguém aqui da milícia aqui se eu não tiver vou para outra mano ou para outra lá eu compro lá tá doido os caras três horas para responder velho e vambora vambora e vai comprar com o pessoal certo né ela tem um um demo de ele na milícia cuidado já meteu que aguentasse logo e só porque me deixou puto e a doido fala que o cara viu e mano eu sou bom mexicano agora para ficar falando aí mano comigo cara eu tava querendo comprar lá naquela água e ae mano tem uns cara das Farc também vamos ver se alguém vende aqui no anônimo eu já falei lá compra o pistola réplica da versão que a polícia permite usar mais 36 balas vamos ver se alguém vende para nós eu acho que aparece daqui a pouco aparece um aí mano e aí eu vendo eu vendo apareceu se não for policial vendo ela por 25k porra eu achei o cara fazer um preço melhor vai 25k mano eu acho que 20k tá de boa em eu sou meteu 20k ali ele fecha 20k isso aí vai ser suspeito e rapaziada e isso é suspeito em mano eu tô achando que tem cheiro de policial aí nisso aí eu vou passar meu mano não morando nem quebrando né vem milícia que eu vendo mano se for aquele mesmo cara eu só vou comprar se ele vender por 15 mil mano na moral véi se for aquele cara de l eu vou comprar só se for ele para vender por 15 mil véi o cara faz que idiota mano fala com ele não responde vamos ver vamos ver quem é mandou eu vim aqui na milícia não mas eu não quero sem bala seu idiota vamos lá vamos vamos lá aqui em cima não vai vir polícia provavelmente bora lá em cima ver e bora lá em cima e aí tá me ouvindo agora agora eu tô ouvindo e bota é surdo rapaz você que é surdo quer comprar o ferro aí como é que é o negócio quer comprar o ferro aí é eu tô querendo aí mas tem que ser a réplica lá que os cara permite tá ligado você tem essa réplica aí responde mano meu deus do céu véi dá raiva no caralho já respondi porra surdo é surdo tá falando com o capeta aí é cadê 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 deixa eu ver como é que ela é a ponta da volta para lá e eu ver o adquirir tem um cara sublimir que susto caralho é cada milícia vai fora e aí vai querer pagar quanto no ferro não depende mano tô ligado aí que você consegue fazer por 15k para nós aí né 15k ah você sabe que dá mano é 36 bala só véi o que que é fazer 25k 36 bala não 25 não dá não o cara falou para mim quer fazer por 20 não tem como 25 baixa isso aí então enquanto a bola 26 munições uma pistola 9 milímetros 29.000 quer 19.000 19.000 eu vou fechar em 18 acabou 18 mil já é 750 vai 18 750 demorou então tá com essa aí mesmo você vai pegar outra lá mano essa aí é a réplica que eles permitem né mano é sim sim tu não pode andar com excedente de munição senão tu toma muito então por isso que eu quero 36 munição é o máximo que eu posso olha aí velho quer que eu dei uma testada ver se ela tá boa aí é mas será que a polícia não vai vir aqui não se testar ela passa aí deixa eu ver se ela tá boa mesmo quer que eu te dê um pouquinho de munição excedentes aí para tu guardar em algum outro lugar ou só que é assim não não só essas mesmas só essas mesmas eu falei que é 50 reais aí o excedente de munição tá tiro não viu tô ligado tá ligado só tô vendo aqui me passa seu número aí para te passar o dinheiro o dinheiro tá no banco eu vou ficar dando com o dinheiro na favela aqui não que já sabe 0054 vai anotando só um segundo 0054 aí manejei o dinheiro certinho muito obrigado aí qualquer coisa entre contato de novo e se acontecer alguma coisa com essa coisa quiser uma pistola turbinada aí nós temos uns policiais sabe é mas aí eu não vou poder usar no dia a dia né não é legal pode crer vamos ver vamos ver qualquer coisa eu volto aí a gente conversa melhor sobre isso aí falou aí mano tranquilo mas aí já já é demais mano isso aqui é só para minha segurança tá ligado aqui é porque temos fogadinho que chega do nada não tá querendo pagar o conserto aí a gente tem que botar ordem né e não tá porra mulher mano esse cara falou falou de mulher mano cara tu faz que é louco velho esse bicho não bate bem da cabeça não mano sei lá velho e deixa eu descer de ré aqui de boa agora sim agora a gente tá tá de boa a gente gastou só 12 18 mil tá doido que eu vou pagar 50 hein mano cê é doido tio 50k e 50k agora a gente tá com o dinheiro em boa lá tem mais de cento e poucos mil já agora a gente não tá pegando um caminhão de verdade né velho esse aqui não é o nosso vamos embora vou anunciar ali que tem um mecânico na cidade pronto já mandei ali ó melhor mecânico da cidade faça o polimento revisão 8 etc então a gente tá de boa agora a gente tá com a pistolinha tranquilidade a pistolinha número certinho de bala que é 36 mano tomara que seja essa pistola mesmo velho cara tem que ser essa pistola chover pistola é o nome né velho pistola acho que não tem outra mesmo me deram a dica no chat fala assim cara compra lá na compra na polícia na coisa eu lembrei cara é mesmo cara dá para comprar porque não tem registro velho aqui não tem registro ainda eu acho das armas então dá para pegar a mesma pistola daquela lá e de boelas eu lembrei disso e aí me lembrar eu automaticamente eu lembrei e quando os caras que saem da pela todo mundo aí é difícil nos cara sair tropeando todo mundo é aquele bão permanente é aquele bão permanente agora a gente vai ficar aqui na sky ó tá vendo tem outro mecânico aqui já trampando tem mecânico na cidade também então a gente tem que ficar no cantinho esperando que assim que pintar um um trampo a gente tem que aceitar logo mano que tá difícil velho eu falo pra vocês hein os cara aqui tão bem os cara bateram ali mas não quebrou a moto se não acho que não dá para rebocar a moto velho vou ficar esperando ali eu vou ficar ali no local certinho vou ficar esperando alguém chamar assim que chamar eu volto com vocês aí opa opa na hora que eu sentei mano não tá nem de aceitar velho motor não quer ligar bora lá motor não quer ligar o mecânico vai chegar se o motor não quer ligar o mecânico vai chegar logo pertinho aqui ó eu acho que é aquela moto hein cara que eu te falei hein você viu que a gente passou tinha um cara subindo na moto eu acho que é isso mano o cara bateu lá e a moto pifou vamos ver se é a moto mesmo tinha uma moto ali mano e cara é caminhão velho eita porra deu merda ali calma aí que eu vou ter que fazer a curva aqui velho deixa eu fazer a curvinha aqui deu treta aqui na frente mano vamos ver que ih rapaz o cara morreu aí vai ser difícil hein mano eu vou ter que chamar a polícia esse cara nem vai saber mas vou chamar a polícia tem um assassinato deixa eu chamar a polícia aqui antes que ele veja ah rapaz ah nananananã pá aí vai ser o seu vem cá vamos fazer os corre aí beleza deixa o mecânico ali consertar minha moto mas vai com a sua moto ou com a minha? vamo com a minha minha mais da hora aqui ó vamo com as duas eu também vou pegar a minha outra a a a pop ai nois chega é pode ser pode ser dai nois chega fazendo vai nois dois vai nois é um assalto é um assalto é um assalto vai é um assalto vai fala o mecânico é mentira 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 o que aconteceu ai mano é então a moto ali parou de pegar a moto parou de pegar a moto parou de pegar sai da minha frente meu irmão ô caralho filha da p... olha então o mecânico seu cabelo vai amadurecer ainda? não seu cabelo vai nascer ainda? só se você sentar em cima dele mano não o que aconteceu aqui mano? o que aconteceu com essa moto aqui para do nada? ele vem cortando de giro aqui ele vem cortando de giro aqui o dono desse caminhão ai ó o que aconteceu? o que aconteceu aqui mano? mentira vai para de ficar mecânico meu irmão cala a boca porra deixa eu falar cara para de ficar o dono desse caminhão ai ó fala por que mano porra fala o dono desse caminhão aqui vai ter na minha moto e tal ai a moto parou de pegar ai agora parece que ela voltou só que eu acho que ela ta com probleminha aqui na carenagem ta ligado? exatamente mas o cidadão aqui que ta aqui no chão o que aconteceu com ele? ah ele desmaiou ele teve... deixa eu fazer é teve um abczinho revive ai ô cidadão não atrapalha não cidadão deixa a gente conversar aqui foi carinho foi carinho desculpa desculpa a gente acariciou pode dar um jeito ai na minha moto vou ver aqui mano calma ai oi junim carai oi junim carai fala para ele que você veio cortando de giro carai estourou a moto ta normal mano a moto ta normal é que ele cortou de giro ai a moto engasou porra cala a boca ai então o cara veio bater na minha moto a moto parou de pegar ai agora ela voltou mas eu acho que ta um pouco amassada aqui você pode dar um papo cada vez mano oi junim carai ele veio cortando de giro ele veio cortando de giro ai o cara desse caminhão quis arrumar briga com ele porque ele tava cortando de giro ai ele manda deu desmaiou o carinha do caminhão lá mas ai tem que chamar o samu mano tem que chamar o samu e não samu não samu não samu não samu não não tem que chamar o samu ta devendo pro samu oi empurra minha moto aqui empurra minha moto aqui que eu tem que fazer tranco ih rapaz empurra ela ai mano eu vou cobrar um olho da cara desse homem vai empurra que moleque chato olha que guitarra filha da então irmão eu vou ter que ler você consegue ir nela ai até na oficina lá Pra gente dar uma olhada lá, melhor Pô, eu tento, só que primeiro eu vou ter que passar ali no banco, tá ligado? Agora se a moto começar a falhar no meio do caminho, aí fudeu Juninho, deixa que eu pago o conserto Deixa que eu pago o conserto da moto Eu vou devagar aqui, mano É o que? Eu vou devagar Eu pago o conserto da moto pra você, Juninho Mano, você vai ter que vender essa moto aí pra poder pagar o conserto aí Filho, não julgue a segunda aparência não, meu irmão Você não sabe a minha outra garagem É, pessoal, eu tô falando Você vai ter que vender uma moto dessa aí, velho Aí, ô mecânico, mecânico Fala Não liga pros problemas da minha moto, não Mas eu tô vendendo Se tu quiser, depois conversa comigo Ah, só com o certo, só com o certo, só com o certo Tô vendendo baratinho, pô 45 mil Tá doido, 45 mil Onde que é? Segue, segue Onde que é, lá? Mano, segue normal, né, velho Segue normal Se não, daqui a pouco, vai dar polícia aqui, né Só entrar aqui, só entrar aqui Traz a moto aí Bota a mão na cabeça, garai Bota a mão na cabeça, garai Mano, eu vou te dar uma coronhada Olha, é um assalto, garai Pegadinha, pegadinha, pegadinha Coronhada não, coronhada não Eu falei que você ia cortar Ai Eu comei sua mãe, sua prima, sua filha, sua avó Ó, mecânica, você é do carro Parece que tá funcionando o teste do exército Já sentei aquela ali Deixa eu fazer essa coisa aqui logo Que você não é que já tá enchendo o saco, velho Tá virando crime e quebrou a moto Deixa eu só desamassar um pouquinho aqui, sua amor Deixa eu virar um pouquinho, carai, meu irmão Ô, cidadão, tem como ficar quieto aí, fazendo favor? Vou só desamassar aqui a parte que tá amassadinha que o senhor falou Então, mas aí, vai ficar um pouquinho caro, hein, mano Vai ficar um pouquinho caro porque eu vou ter que investir no motor também, velho Calma aí, calma aí Qual é que vai ficar? Calma aí, vou ver aqui, vou ter que dar uma olhada no motor aqui Ô, Juninho, vem cá, vem cá, fala com você aqui, filhinho Ô, não tem dinheiro não Tem dinheiro não, mano? Tem moto? Não, meu pai Olha aqui, olha aqui Para dessas ideias de ir pro crime, garai Eu fiz a prova do exército, eu passei, garai Vou fazer a prova segunda agora Tu vai molhar tudo meus corres, garai Não, não é, é pra molhar mesmo, porra Porque ele tá martelando ali, garai Porra Não, é, martelando de ouro Não, é por causa que, tipo, eu não sei ligado Oi, a moto, a moto já tava com problema faz tempo, tá ligado Eu passei, cortei um de giro sem querer Na frente da DP, os caras vieram atrás de mim, tá ligado Agora tá virando crime cortar giro Vou virar do crime, meu caralho, meu irmão Vou entrar pro exército, pô Você passa esse aqui, eu vou mandar esse moleque embora Eu tô, cara Eu quero que se for Porra, Juninho, tu não era assim, Juninho Ah, a gente muda, né, o pensamento é outro Beleza, galera, depois da comida Eu não vou, Juninho Juninho, tu é uma moedona aqui, ó Vem ver que moeda bonita, ó Eu não vou ir pro crime Se você quiser, se você quiser uma ajuda aí depois Que dinheiro, meu irmão, você acha que eu tô com cara de banco? Tá normal aí, agora tá de boa o carrinho, pra vocês A motinha de vocês tá de boa Ô, 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 vamos fazer pra dar um test drive aí, mas não pode Não pode dar um test drive? Você acha que eu sou surdo ou cidadão? Eu falei Ô, mecânico Fala, gente Fala aí Ô, quanto que ficou, quanto que ficou o trampo? Quanto que ficou o trampo? Ó, tive que desamassar E tive que dar uma olhadinha no motor Mas o motor não parece que não tem nada Então vai ficar 3,200 pra você ver, mano Ô, caralho Ai, desculpa, desculpa Foi sem querer Eu pego, eu pego Eu pago Não, mas a próxima vez eu vou te dar a coronhada, hein Foi não, agora Fora da RP foi sem querer mesmo, mas beleza Ô, mecânico, você pode ir comigo ali, no banco ali? Eu pego lá o dinheiro É que eu só tô com o zentão Vambora, vambora Você fazer duzentão? Duzentão não Três e... Três e duzentos Três e duzentos Vai, três mil Três mil Três mil Demorou, três mil Três mil descontinho Vai lá Vambora lá pro banco Pega sua moto, né, o animal Tem que pegar a moto lá Não, caralho Deixa aí Ô, porra Mas você não pega aqui o... A oficina Pode pegar a moto, cidadão Eu vou atrás de vocês Eu tenho que... Eu tenho que ter outro emprego pra eu pegar ali, ó Tá certo, tá certo Rapaz, eu conheço um adubo, um fertilizante que passa no cabeça, na capela, assim O cabelo fica pretinho, rapaz Você não quer usar, não? Quero não, mano Vai, juninho, vai, juninho, vai, juninho Caralho, caralho Ô, puta, que pariu, velho Eu juntei... Eu juntei três meses de trabalho Eu também sou mecânico, mas eu tô sem kit na porra da minha moto Aí, porra Caralho, a gente tem três meses de trabalho pra conseguir 10 mil A gente vai e cobra três mil Mano, só a moto É cara, mano Tu consegue descer a Rambla pra eu botar minha moto em cima? Não, mano Só a moto tá boa Pra que que você vai querer botar a moto aqui em cima? Ele quer 300 reais, né? 300 contas Coitado Tem que cobrar caro desses moleques aqui pra eles pensarem duas vezes antes de chamar Quer dizer Isso, idiota Isso Vai, mano Pino aí, mano Você pode morrer depois que eu me pagar, desgraçado Nossa, eu tenho um lugar pra ir, velho Tem que ser mais rápido Aí, mano Vocês conseguem um pouquinho mais rápido Tem que ter um cara ali me chamando, vai Fazer um trampo Beleza Caralho, olha esse carro aí Mano, tem dinheiro Tem pouco dinheiro não esse cara, hein, velho Vem cá, mecânico Dá um socão aí no vidro desse carro aí Você cobra o conserto aí Você paga mais pra cá Dá um socão, paga Tem que dar um dinheiro Quebrar o carro dele e falar que alguém passou e quebrou Sai de perto, Juninho Sai de perto, Juninho Foi mal, cara Foi, cara Foi mal Valeu, irmão Qualquer coisa é só entrar em contato Ô, mecânico É nóis Só falar Me fala teu nome aí Só pra eu entrar em contato mais fácil depois Tonhão, Tonhão Qualquer coisa é só chamar no Twitter Tonhão que aparece aí Beleza Falou Ô, filha da... O que esses caras tão querendo? Vambora, vambora Tem mais um cara ali pra gente ir, velho Tem mais um carinha Mano, que moleque chato Mas fizeram RP É RP aquilo ali Eu só tô falando que eles são chatos Porque é chato, porra Mas foi RP aquilo ali Não tem nada de anti-RP não Vamos continuar Nós temos mais um Mais um, mais um Não tem pessoas que é chata De ouvir Então Essa foi uma Ai carai, ô carai Vem cá carai, ô carai Carai, ô carai Vem cá carai Porra, que chatíssimo Ih, rapaz O que aconteceu ali É um negócio de diamante, ó A marcação tá indo lá pro diamante Lá Tomara que o cara Seja lá ainda, né, velho Tem um tempinho já que ele chamou Bom, vamos verificar Vamos verificar O que que tem aqui Cadê o cidadão? É bem aqui dentro Ai Nossa senhora Ih, deu merda lá, hein Abri o capu Que deu merda Abri o capu É porque As coisas antes Estão muito boas Vou até deixar Ih, rapaz Já tem mecânica ali Parece que eu tô ouvindo Alguém consertar Fala aí, irmão Chamou a mecânica aí? Caramba, você rebocar não, senhor Chamou a mecânica aí? Deixa eu fechar aqui Pois é Chegou dois, mecânica Olha lá, cidadão Você tá roubando Meu trampo mesmo, né? Você nem tá com o uniforme da empresa, mano Como é que você tá trampando aí de mecânico, tio? Ai, mano Esse cara vai roubar você, hein Fica Ó, o cara vai te roubar aí, mano Fica ciente, mano Esse cara não é mecânico, não Deu Deu duzentinho, irmão O cara roubou meu trampo ali, mano Já caguetei Já falei que ele não é Duzentinho, coitado Eu ia cobrar uns três mil nesse carro aí O cara vai roubar seu carro aí, mano Cuidado Isso é mecânico meio tigela, hein Esse carro vai quebrar de novo Pô, o cara roubou meu trampo ali, hein, velho Será que eu demorei demais, né? Porra, mas que cara burro, hein, velho Como é que ele bata de novo pra quebrar o carro? Vou dar uma coronhada nesses caras que vêm trampar aqui, hein O cara roubou meu trampo, hein, velho A próxima eu vou dar uma coronhada, hein, mano Você é doido, tio? Do nada aqui o cara vai pegar meu trampo assim? Eu tô com um porte de arma, velho Eu tô com um porte de arma Qualquer coisinha já sabe, né? A gente pega o cidadão, velho Cadê o mano? É, rapaziada, acho que eu vou ficar por aqui Achei que ia... Opa! Foi mal Eu achei que ia consertar mais um carro Acho que não vai ter, não, hein Eu acho que não vai ter, não Então a gente vai ficar por aqui Bora... Não, por aqui não Vamos lá no banco Vamos lá no banco Eu quero ver quanto que a gente já tá É que a gente gastou 18 mil, né? Na... Na... 18 mil no... Na arma Agora vamos ver quanto que a gente tá no banco Tem que ir lá no banco e dar uma olhada, calmei Olha lá que eu mandei na anônima Cuidado, tem um mecânico de moto roubando as pessoas Só pra quebrar aquele cara Você acha que não existe isso na vida real? Não, mano, não existe, cara Eu já mandei um ali Só pros caras ficarem espertos, mano Tá doido? Vai ficar assim? Olha lá Isso que eu quero Se vir vai tomar bala Isso que eu quero Não, você é louco? O cara pegou meu trampo assim na cara dura? Nem ferrando, mano Não é assim não, tio Ali tem regra Se eu aceitei primeiro É eu que vou, né, velho Hum... Passei o sinal vermelho, mano Tem uma polícia ali, velho Cavalo quebrou? Como assim cavalo quebrou, mano? Como assim, mano? O alguém me chamou ali Vamos lá Vamos lá Eu ia terminar o vídeo, mas Vamos ver o que vai dar aqui Alguém chamou aqui, velho Nem polícia vindo atrás, não Parece que eu ouvi O cara chamou Vamos ver o que é, mano É, ali perto do banco mesmo Já vou dar uma verificada na minha conta Vou chamar aqui, mas não tem nada Hum... Meteram o caô, hein Meteram a pe... Ih, o cavalo do cara ali Eu não conserto o cavalo, não, tio Deixa eu depositar aqui 3 mil A não ser a roda do cavalo Ô, irmão Você que chamou a mecânica aí? Fui ou não Ah, pode crer, pode crer Então é isso aí, rapaz Rapaziada, se você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, o cara passou um trotezinho Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri